O americano é oficial, a Bajaj anuncia duas novas motos para o Brasil em 2024. É, americano, a reportagem aqui na revista Motu, assinada pelo meu amigo Rafael Mioto, de que a indiana Bajaj acaba de anunciar dois modelos novos de motos para o ano de 2024. Aí eu pergunto para você, será que é a hora das nossas famigeradas Avenger? Nós temos três motocas da Bajaj na linha Avenger e vamos especular um pouquinho sobre a vinda dessa motoca que tem um cenário onde nós temos um crescimento quase que descomunal da sua principal concorrente lá na Índia, a famigerada Royal Enfield. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer essas informações, vamos ver essa tendência desse mercado. Mas antes, quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Americano, participa do sorteio da minha moto, cara, da mosquinha varejeira, esta Harley Davidson Street Glide, linda, maravilhosa, verde militar, uma moto que eu fiz a moto excursão, atacamos com aquela galera maravilhosa, o Badawey, Felipeque, o Thor, e também que eu rodei o Brasil inteiro, a moto do canal. Dá aquela moral, porque além de ajudar o canal Moto Diários, participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é só para apoiadores do canal, beleza? Bora para o vídeo. Reportagem na tela, americano. Óbvio que a Bajaj não falou quais são essas motos, mas Rafael Mioto escreve aqui, Bajaj confirma duas novas motos para o Brasil em 2024. Gigante indiana disse que novidades chegarão após inauguração da fábrica prevista para maio. Além dos lançamentos, Dominar 160 e Dominar 200 também vão ser atualizadas, né? E ele completa dizendo que a Bajaj terá a sua fábrica inaugurada agora no Brasil em maio, com capacidade de produção para 20 mil unidades por ano. Está sonhando alto, né? Será que a Bajaj vai chegar lá com a montagem dessas motos aqui no Brasil, que dá para ela uma isenção fiscal e uma margem suficiente para trabalhar, com certeza, né? Seguindo os planos revelados em 2023, a gigante indiana definiu a data de início para as atividades da sua unidade Fabril no país. Após a inauguração da fábrica, a empresa confirmou que vai lançar dois novos modelos aqui no Brasil. No entanto, ainda não há informações sobre quais devem ser essas motocas, né? Completa dizendo que presente no Brasil desde dezembro de 2022, a empresa oferece modelos como a Dominar 160, Dominar 200 e a tão famosa Dominar 400. Inclusive, a Bajaj está aqui em Belém e tem uma notícia nova, tá? A Royenfield também, pelo menos foi o que disse o diretor-geral da marca aqui no Brasil, Cláudio Giusti, que agora, até o mês de abril, irá inaugurar uma loja, uma concessionária da Royenfield aqui no estado do Pará, na cidade de Belém. Então, vamos aguardar porque as coisas estão mudando a passos largos, né? Então, entradinha aqui no site da Bajaj, né, Americano? A gente sabe que a Bajaj tem uma competição muito forte com a Royenfield lá na Índia, né? A gente sabe que aqui no Brasil também ela almeja, né, entrar no mercado brasileiro competindo com grandes marcas, inclusive com a Honda, né? Não é à toa que ela tem a sua linha Dominar aí com motos que trazem até muito mais tecnologia embarcada do que as motos similares aí da Honda, as motos de plástico, né? Mas também ela tem uma família, uma linha chamada de Avenger, que são motos Cruiser, né? Pelo menos três motocas estão espalhadas aí pelo mercado mundial, inclusive nos nossos vizinhos aqui nos Hermanos Argentinos, né? Nós temos a Avenger Cruiser 220, uma moto com motorização aí de 220 centímetros cúbicos, uma moto que tem 19.03 cavalos de potência entregues aí a 8.500 RPM e um torque de 1.55, aliás, 1.75 quilogramas força entregues a 7.000 RPM, né? Roda raiada, freadice nas duas rodas com ABS, uma moto que resgata a estileira de uma motoca custom, né, clássica, tradicional e nós temos também uma moto de menor cilindrada, que seria uma Bajaj Avenger Street 160, né, com motor de 160 centímetros cúbicos, custom clássica de baixa cilindrada, né, com 15 cavalos de potência a 8.500 RPM, com torque de 1.37 quilogramas força a 7.000 RPM, e temos também uma moto que eu acho que é mais bonita, né, porque tira um pouquinho da linha clássica e traz uma moto que parece até mesmo uma muscle, que competiria diretamente com o Meteor 350, com a Classic 350, também com a Honda 350, que é a Bajaj Avenger Street, ou 220, ou 220 Street, né, como tá escrito aqui no site da Bajaj, né, moto também com a mesma motorização da Avenger Cruise, com 220 centímetros cúbicos, com 19.03 cavalos de potência e com torque de 1.55 quilogramas força, né. Será que a Bajaj trará essas motos aqui pro Brasil? Me parece que tem a faca e o queijo na mão para estabelecer um pé de competição com a Royal Field, que tem brilhado aqui no Brasil, inclusive a plataforma J da Royal Field, a plataforma da Meteor Classic Hunter, foi responsável por alavancar as vendas da marca aqui no Brasil, né, e tem sido responsável pelo grande sucesso da Royal Field aqui no Brasil, e eu tenho certeza que a Bajaj, se realmente se preocupa com esse pé de competição, ela certamente traria essas motocas aqui, tendo em vista que elas também, né, são motos que se adequam ao Promote 05, né, a fase nova do programa de controle da emissão de poluentes aqui no Brasil, então eu não vejo problema nenhum para essas motocas. E também acho, já opinando aqui, que é uma porta de entrada fantástica para a Bajaj no quesito de fazer o convencimento, né, de fazer com que o cliente através das motos custom, né, do motociclismo custom, possa olhar para os outros estilos da marca, né, então tem a faca e o queijo na mão e realmente desejo que a Bajaj tome uma decisão, né, que para nós, que somos amantes do motociclismo custom, seria de muito bom grado, né, vamos dizer assim, que são essas motos Avenger, né, ou a linha Avenger inteira, já imaginou as três motocas aqui, 160 e as duas 220, Cruiser e a Street, e você teria uma motoquinha dessa? Se tiver um preço legal, deixa um comentário aí, é muito importante para nós, também se inscreve aí no canal e também impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, beleza, americano? Participa também do sorteio da Mosquinha Varejeira. Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.